Música Sentindo o tornozelo direito, Caio Alteração, portanto processada, vem tocando o Fortaleza Cruzamento de bicicleta Golaço! Oswaldo, golaço! Gol! Gol do Fortaleza E que golaço, aço, aço do Fortaleza Oswaldo é celebrado pelos jogadores É o fascinado pela torcida na área da Castelão que treme neste momento A jogada pela direita, a saída errada do Bruno Pacheco Pegou bem, de novo, tendo participação fundamental Mariano Vázquez de bicicleta, Oswaldo Espanjando categoria Explodindo de emoção o torcedor tricolor De orgulho também Empata o jogo Põe fogo na partida É um clássico de muitas emoções daqui pra frente Esse é o clássico rei Essa é a emoção da Copa do Nordeste A maior competição regional do país Primeira mensalidade Você tá entendendo o que eu tô te falando? Segura porque vem David Frente a frente e saindo a marcação Vai marcar! Gol! 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 Foi, Fortaleza! Foi, David! Aproveitou pra festa da torcida Coloca nas redes O primeiro da partida tem nome O gol é seu, David Você confere mais uma vez Ele saiu em velocidade Recebeu um lançamento sensacional Saiu da marcação do Michael Clayton E colocou no fundo do gol David assina Fortaleza tem um Santa Cruz não tem nada O que é que só você viu, Fernando Campos? O início de uma trajetória Que trajetória que o David pode ter Com essa camisa do Fortaleza Já era um jogador Começando com muita personalidade Na concentração Na concentração Wellington Paulista Correu pra bola Bate! Gol! Vai, Fortaleza! Vai, Wellington Paulista! Tranquilidade Experiência E ele foi calmamente pra cobrança Perna direita Deslocando o goleiro Michael Clayton Colocando nas redes Ampliando a vantagem na Arena Castelão Tá aí pra você por todos os ângulos O Wellington Paulista faz Fortaleza 2 Santa Cruz 0 O que é que isso? O Wellington Paulista Concentrado Vai pra bola Perna direita Perna direita Paradinha Bateu! Gol! Vai, Fortaleza! Vai, Wellington Paulista! Categoria Experiência Pro fundo do gol! Segundo dele na tarde de hoje Terceiro do Fortaleza na partida Agora 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 Fortaleza tem 3 Santa Cruz não tem nada O que é que só você viu? Fernando Campos Claro que artilheiro, né? Aquela acelerada Deslocou O jovem Michael Clayton Carlinhos Mais uma vez Entregou no fundo David fez o corte Lindo lance Olha o Fortaleza! Gol! É do Leão! Na jogada do Carlinhos Pro David Ele encara a marcação Dá um corte Desconcertante No Henrique Matos Bateu Pro meio Da pequena área E o Renan Dutris Corou Contra a meta Do Valdisson Colocando o Leão Na frente No freio Epifânio Por aqui Fortaleza 1 Imperatriz 0 Olha a bola pra dentro Da grande área David Gol! É do Leão! David Se desmarcando Penetrando na área E tocando na saída Do Valdisson O Leão amplia No freio Epifânio David Número 17 No De levantamento na área E o desvio de cabeça Pro gol! 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 Tinga! De cabeça Pro fundo Do gol Do CSA Depois de tanto insistir De martelar De finalizar O Fortaleza agora Em cobrança Descanteio Juninho levantou Tinga de cabeça No meio Da saga Toca No canto Do goleiro Tiago Rodrigues Balançando Sacudindo A rede Do CSA Pela primeira vez No jogo Tinga! Foi lá Pra tocar De cabeça Pra abrir No placar Pra colocar O Fortaleza Na frente Ederson Passando bola Lá na frente A bola é boa Pro David David passou Tá pintando Gol! Laço! Gol! Laço! Gol! Laço! Gol! Laço! Gol! Do Fortaleza É do Leão É do Tricolor David David Num belo Pass Do Ederson Vibra! A galera Tricolor Vibram os jogadores Do banco de reservas David O nome do gol Quando o Fortaleza Era pressionado E começou A surgir Pro jogo Começou a pressionar Começou a finalizar Ederson Num toque esperto Por elevação David Deu um tapa Na bola Tirando do goleiro E mandou pro fundo Da rede Sacudindo a rede Do Náutico Um pro Fortaleza Zero pro Náutico O Leão Vai até essa primeira Etapa de competição Na frente Na frente Vem chegando Yuri Bateu! Gol! Do Fortaleza! Cuidado! O moleque é liso Recebeu na frente Yuri César Dois jogos Dois gols É a joia do Flamengo Emprestado ao Fortaleza Recebeu na frente Sem marcação Do jeito que ele gosta Mandou no ângulo Do Jefferson Sacudindo a rede Do Náutico O moleque é liso O moleque tem qualidade Mesmo Dois pro Fortaleza Zero pro Náutico Nesse segundo tempo A fase da Copa do Nordeste Na frente Bruno Melo Goleço! Gol! Do Fortaleza Do Tricolor Bruno Melo Encobrindo o goleiro Uma jogadaça O toque pelo alto Bruno Melo Tocou Deu um tapa na bola Por cima do goleiro Pro fundo do gol Sacudindo a rede Do Náutico Do Náutico Pela terceira vez Do jogo E é gol de líder Vai chegando A liderança Do seu grupo Fortaleza E garantindo Cada... É golinf gegando Ou did Tocou Tocou Lo Do Obrigado.